Eu sei que vocês estavam com saudades aqui do nosso queridíssimo Anime Fighting X. E mano, já vamos falar logo aqui com o parceirinho, né? Pra gente já completar a missão aqui, o lança. Está bem, pronto, já vai pedir outra missão pra mim. E eu quero saber o que eu ganhei. Ah, agora eu tenho um chute flamejante. Ah não, chute flamejante é aqui. Ops. A gente ainda tem habilidades, tá com soco rápido. A gente tá com Kamehameha. Cadê? Kamehameha. Temos o Buzo Haki. Mas, mano, vamos fazer o seguinte? Que daí a gente não perde tempo. Ó, aqui soco rápido, durabilidade. Tá, a gente tem o portal. Aqui Rasengan. Tá, a gente não ganhou nada completando o negócio ali pra ele. Pô, ele pediu pra gente completar o negócio e a gente não ganhou nada. Pois isso aí é injustiça, mano. É injustiça. Bom, eu quero ver se eu tô um pouco mais forte. E eu já vou entrar aqui e vou tentar derrotar o nosso querido e digníssimo e lindíssimo Então, eu já vou fazer o seguinte, mano. Já vamos colocar aqui. E quando ele aparecer aqui, eu já vou soltar um Kamehameha nele. Toma. Ai, meu Deus do céu. Tá. Toma. Chute flamejante. Tá. Vamos lá. Esquivei do ataque, eu acho. Beleza. O guepo agora eu tô... Ai, eu tô dando TP com o guepo. É isso que aconteceu. Nossa, meu guepo agora tá bem mais forte. Nossa. O meu guepo não, o meu dash, né? Que daí eu... Tá. Vamos lá. Tá. A minha vida... A minha vida... Ah. É, eu dei... Eu dei um dano razoável, cara. Não sei se é eu que tô batalhando mal. Se sou eu que não dou dano. Se sou eu que preciso melhorar algumas coisas ainda. Se o meu personagem não tá tão forte. Porque, pô, mano... Eu queria conseguir derrotar o Pen aqui. Não queria sair... É... Morrendo igual um pateta. Ó. Pera aí. Ah, mano. Tomeu o ataque dele, não? Ah, eu não tenho... Eu não tenho um ataque de longe. Tá. Tá, calma. Dá uma respirada. Tá, ataque de longe. Ah, ele me puxou, mano. Filha da mãe, Kamehameha. Tá. Tá. Tomei dano, mano. Nossa, ele é muito rápido. Tá, não dá pra gente usar o Kamehameha de novo. E eu também não tenho... Tá, beleza. Nossa. Nossa, ele me puxou, cara. Tá, eu acho que eu tô aprendendo a lutar melhor contra o Pen, mano. Tá, vamos lá. Vamos lá, João. Você consegue. Usar um Kamehameha aqui. Ele vai chegar perto. Tá. Ah, eu usei o ataque errado. Ele vai me dar o dano. Acho que eu vou morrer. Nossa, pouquíssima vida. Tá. Tá. Kamehameha de novo. Tá. Ah, não. Usei o ataque errado. É nessa hora que ele me puxa, mano. Tá, joguei as bolas de fogo. Volta. Beleza. Usamos aqui. Tá. Vamos jogar as bolinhas de fogo. Cara, tá, tá, tá. Eu tô tirando a vida dele bem devagar, mano. Bem devagar mesmo. Ah, eu usei o ataque errado. É nessa hora... Nossa, é nessa hora que ele me puxa, mano. Tá, joga ali. Beleza. Nossa, o problema é que eu tô tirando pouquíssima vida. O Kamehameha pega lá. Pegou, pegou. O Kamehameha é um dos meus ataques que mais vai tirar fogo dele. Tá, então é o Kamehameha que eu tenho que me preocupar mais. Nossa, eu morri. Agora já era. Isso agora já foi. Não, o ataque vai pegar o dano em mim. Pô, mano. Ah, mas eu já tô aprendendo... Derrotar melhor. Eu até conseguiria, talvez, derrotar ele. Mas eu acho que seria melhor a gente farmar algumas coisas. Principalmente, mano. Eu acho que hoje eu vou roletar um pouquinho, mano. Vou roletar um pouquinho. Deixa eu só fazer algumas coisas. Porque, por exemplo... Deixa eu pegar aqui... É... Eu vou usar o meu... Boost de sorte. Por que que eu vou usar o meu Boost de sorte? Porque eu vou roletar aqui. Eu vou ficar roletando alguns personagens... Pra ver se vem alguma coisa boa. Porque eu tô com uma grana da hora ali... E eu precisava pegar um personagenzinho melhor. Não, tipo, pegar um Naruto. Talvez tentar pegar um secreto. Tipo, se eu pegasse um... Um Sasuke ali. É o Sasuke ou é o Itachi que tá ali? Agora eu não lembro. Vamos ver. Ó. Já veio um Lau. Pô, bem melhor do que veio das outras vezes. Mas eu queria pelo menos um... Ó. O que tá ali é o Itachi. Tá como Itocha, mas é o Itachi. Não tá nem com o manto da Katsuki. Mas pelo menos tá ali com... Com o Sharingan. Em comum, é. No Pericles aqui não é bom, não. Eu preciso de um negócio melhor. O problema é que toda vez... Essa animação... Cai do céu e ó... Chuplim. Veio outro Lau. É. Bom. Vamos continuar girando aqui. Vamos ver se... Se eu gastar todo esse meu dinheiro... Vai vir alguma coisa boa ou uma coisa ruim. O problema é que, mano... Se eu tivesse rico assim e tal... Eu comprava o negócio pra esquipar a animação, né? Mas... É meio... Nossa. Toda vez essa animação, mano. Olha aí. Cara, eu... Podia ser mais rapidinho, né? E o pior é que pra comprar Game Pass... Pra poder roletar isso aqui... Meu amigo... É o zóio da carinha. Vamos ver o que vai vir. Uh... Molecote, ó. Ó quem a gente pegou. O Portuga... O Portuga, mano. O Portuga The Ace, cara. Eu nem sei se ele é, tipo... Tão OP assim, melhor que o Majin Buu, né? Nossa, eu peguei outro. Peguei outro. Será que ele é melhor que o... Que o... Que o Majin, mano... Ó... É... 0,15... Ah... Ele... Ele aumenta força e chakra, né? Mas é que o Majin Buu tá bem mais upado. O Lau é espada. Hum... Né? Não sei se vale a pena. Eu acho que eu vou pegar o... O... O Portuga aqui, né, mano? Porque você tá ligado, né, mano? A gente... A gente... Eu particularmente gosto muito mais do... Do Ace... Do que do Majin Buu, né? Mas, assim... É... É que o Majin Buu tá upado e o Ace não. Bom, ainda tem mais alguma graninha pra gente poder girar e, obviamente, vou ficar gastando tudo aqui e ver se vem algo melhor. Torcer pra vir um lendário, secreto... Não que eu tô pedindo muito, né? Última roletada... Sé... Veio... Veio outro Portuga. Ai, ai... Bom, né? Fazer o quê? Acontece. Agora a gente teria que farmar algumas coisas. Eu não sei se eu vou farmar essas coisas que eu vou acabar fazendo no momento. Eu poderia também fazer outras missões. Eu sei que tem mais coisas pra eu poder tá explorando aqui. Mas... O que que eu vou fazer agora? Acho que eu vou fazer o treinamento de força. E eu vou fazer o treinamento de espada. Eu consigo fazer, tipo, aqui rapidão. E... E ver... Nossa, eu tô com a bicicletinha aqui. Eu tô indo pro... Pro infinito e além, né, mano? Deixa eu só ver aqui, exatamente, aonde que a gente consegue a força melhor aqui. Ó, na academia... 10 mil... Deixa eu ver aqui. Porque, ó... O que que a gente pode fazer? Eu posso selecionar assim e daí mostra pra mim só o que eu quero ver, ó. Então, ó... Ali tem treinamento de força e aqui tá com 100 mil. A praia do lixo. Acho que eu consigo ir pra ali. Será que eu tenho 100 mil? Nossa, agora eu fiquei na dúvida, hein? Ahn... Deixa eu ver aqui. Poderes. Tá, rapaz. Eu sempre com... Aqui, ó. Força. 64 mil, é. Acho que eu não vou conseguir ir pra lá por enquanto, não. Eu ainda tenho que dar uma upada, né? Eu acabei jogando um pouquinho mais de enemy fighters. Eu vou vir pra cá, ó. Ali. E já tá tudo safe. Deixa eu ver pra onde que é exatamente. Aqui, ó. É aqui do lado. Não tem muito caô, não. Vamos farmar esses 10 mil e depois eu vou farmar os outros, né? Tá, então já vamos pegar a nossa espadinha aqui melhor. Que a gente vai ganhar uma espadinha mais da hora. Ah! Nossa, parece a katana do Zabuza. Tá, agora a gente ganhou a katana do Zabuza. E o nosso objetivo é derrotar o Numu. Mano, mas derrotar o Numu é muito fácil. A gente já derrotou ele várias vezes. O Numu aqui vai de vasco em segundos. Pronto. Ai, ai, mano. Derrotar o Numu é muito fácil. Ainda mais a gente que é lindo de maravilhoso, mano. Ai, ai. Deixa eu voltar pra cá. E vamos ver o que a gente vai ganhar tendo derrotado o Numu. Seu talento e potencial são ilimitados. Ah, mas eu já quero saber. Nossa, agora é 100 de força e 100 de durabilidade. Pô, o que eu ganhei derrotando o Numu? Essa aqui é a questão. Poderes. Durabilidade não ganhei nada. Chakra não ganhei nada. Ah, eu ganhei aqui a habilidade Slash Voador. Tá. Deixa eu colocar no N. E vamos ver o que é o Slash Voador. N. Caramba, é o ataque da Yoro, mano. Nossa, doideira demais. Caramba, muito bom. Muito bom mesmo. Bom, agora eu tenho que chegar a 100 de força e 100 de durabilidade. Será que eu consigo fácil? Tá, as coisas estão ficando um pouquinho mais difíceis, mas vamos ver o que a gente vai ganhar agora. Excelente. Tá. Eu só tô aprendendo as coisas. Ganhando o que é bom, não tô ganhando nada. Eu tenho que ganhar Speed. Peraí, deixa eu ver se... Eu realmente não ganhei nada. Força aqui, eu não ganhei nada. Durabilidade também. Não ganhei nada, né? Bom, de qualquer forma, eu tô upando. Eu não sei se tem um limite aqui com o lança ali, né, mano? Vamos chamar ele assim. Não sei se tem um limite. Agora eu tenho que upar Chakra. Eu posso até ir pra outro lugar. Eu tinha esquecido, mas eu tinha upado... Mano, eu upei Chakra, eu upei algumas coisas. Então, tipo, Chakra. Eu tô com 4 milhões, mano. Tipo, eu posso upar em qualquer lugar aqui que eu posso upar Chakra que eu vou, tipo, upar rapidão. Então, ó, por exemplo, tem aqui o templo. Que é 1 milhão. Eu posso ir pra lá. E daí, tipo, eu vou upar bem mais rápido do que eu... Nossa, o templo é ali em cima. Será que eu consigo chegar? Mano, agora com o Gepo, eu chego muito... Com o Gepo não, com esse TPzinho, né? Eu chego muito mais rápido. Ó, Cachoeira aqui embaixo. Quero ver se eu vou ter, tipo, energia pra chegar até lá em cima. Vamos lá. Acho que tem, né, mano? Isso aí. E aqui a gente upa, tipo, Chakra rapidão, ó. Mano, olha isso. Tipo, 1.680 de Chakra por vez. Esquece. E olha só que engraçado. Eu acabei descobrindo que se eu ficar aqui treinando força e treinar força em cima da esteira, eu posso treinar tanto velocidade, tanto força os dois juntos. Basta eu colocar pra upar força em cima da esteira, ficar clicando e continuar andando. Aí eu vou estar upando tanto força, tanto Speed. Então, tipo assim, já que eu vou ficar aqui upando Speed, eu upo força também. Não dá nada, não. Então, se eu tivesse, tipo, um personagem que eu passo Speed junto comigo ali, tipo, que nem o nosso querido Portugues, ele tá upando força e Chakra, né? Então, mas assim, já tá mech, já. Já tá dando um daorinha ali. Cara, deveria poder dar pra equipar mais heróis. Eu acho que isso talvez vai fazer no futuro, ou talvez dê pra fazer com Game Pass, né, mano? Provavelmente isso deve ser com Game Pass. Mas, ó, a gente tá quase lhe batendo os 50 mil, que é o que falta. Eu gostei do Ace, né? Eu queria, de fato, pegar o secreto ali, né? Mas a gente tem que ainda agradecer o que a gente tem. Porque talvez podia estar pior, né? Podia estar pior. Mas vamos nos contentar com o que temos. Ó, pronto, consegui. Vamos embora aqui. Deixa eu vazar e ir lá. Porque parece... Parece, tá? Não sei se eu tô falando certo. Mas agora eu vou ganhar um outro tipo de locomoção. Então, deixa eu vim falar aqui. Você aprendeu o voo de chamas. Concentre a energia em suas mãos para criar uma chama poderosa que posiciona em qualquer direção. Tá, ó. Vamos só aceitar aqui, ó. Tá, eu tô com 70, mas, ó... Eu tô com o guepo. Tá. Será que isso daqui a gente coloca em... Deixa eu vim aqui. Campeões, inventário, montagens, voo de chamas. Ó, é aqui, ó. Ah, agora sim, mano. Pô, agora minha vida tá fácil, ó. Agora eu meio que posso ir pra onde eu quiser, mano. Ui! Ó! Pera, eu não consegui ir lá pra cima, não. Pera, eu consigo sim. Ah, agora eu posso, por exemplo, ir ali pra cima. Mano, tem muita coisa que agora eu posso... Ah, agora que eu vou... Agora que eu vou, minha vida tá fácil. Posso sair usando o dash por aí. Mano, mil vezes melhor. Por isso que a gente faz a missãozinha aqui do Mestre Miyagi. Agora ele tá pedindo pra mim, tipo, matar 10 chunins da areia, né? Que no caso, é ir lá pra vila da areia. Que provavelmente vai ser pra onde eu vou começar aí agora. Mudar aí a questão das vilas, né? Inclusive, tem um moneizinho aqui e eu tô pensando em upar a minha força. Eu vou melhorar a minha força e depois eu vou upando as outras coisas. E, mano, ainda sobrou 3k. Eu vou gastar esse... Ó, tem uma... Nossa, mano. Se eu pegasse o Madara agora, eu pulava aqui, ó. De altura, mano. De felicidade. Tá, peguei o Gara, mano. Tipo, tá bom. Mas eu queria o Madara, né, mano? O Madara, Madara... Enfim, do jeito que você quiser falar. Só ele vindo pro meu time, tá bom. Pode chamar ele do jeito que você quiser. Mas não vai vir. Essa sorte, papai, não tem nunca, mano. Essa sorte, papai, não tem nunca. Vamos lá. E ver o Vegeta, tá bom? Pelo menos, mano, agora já tá melhor. Eu tinha que conseguir, na real, uns ataques um pouco melhor, né? Pra eu conseguir derrotar os chefes aqui. E... Aí ficaria mais feliz. Bom, quem sabe no futuro a gente não consegue melhorar isso daí.